Tem jeito não. Eu solto água de novo. Nem o almoço todo mundo tem no fogo. Ah, minha nossa. Eu vou lavar atrás de Zé. Ele vai trazer água para mim. Ah, meu Deus. Oxa minha. Oi. Eu estou lavando de água. O que foi? O que foi? Está lá entupido. Traga não. A família tem água aqui também. Eu estava atrás de você. Vai buscar água para mim. Traga um balde lá. Eu não estou tomando de empresa de água não. Ah, não é tomando de empresa de água não. É tomando de que? Da... 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 Eu não quero nem saber não. Eu não quero nem saber não. Tá bom. Eu vou buscar. Eu vou buscar. Viu? Eita que peso meu Deus. Estou cansada. E Zé não quer fazer nada. Isso é qualidade de homem homem. Só tem uma coisa dessa. Mas não tem nada. Ele não perde por esperar. Ele vai ver o que é que eu vou fazer com ele hoje. Não era para ele ter feito isso. Tinha nada para ele ter ido buscar. Eita. Hoje eu vou brincar meu nome não. Ei. Vai para onde? Eu vou brincar meu nome não. Eu vou brincar meu nome não. Aqui. O fogão secou. Vai trocar. Eu não trabalho em empresa de gás não. É. Ah, não trabalho em empresa de gás não. Liga lá. Ajeita o carrinho de mão. Já liguei. Não tem ninguém disponível não. Pois hoje eu também não estou disponível não. Vou para o meu nome não. Entiu? Tá bom. Eu vou trocar, Zé rapaz. Agora sim. Agora dá. Eu vou. Mas não vou ficar sem fuzinha não. Toda vida eu fiz minhas coisas. Eu presto de ninguém para estar me fazendo nada. Não sei de nada. Para dar bioma. E a pessoa está só. Porque não está tendo raiva. Eita rapaz. Que cheiro gostoso. Epa. Que coisa. Hahaha. Tá cheiroso. Eita que coisa bacana. Hummm. Tá cheiroso é? Tá cheiroso. Hoje tá bom. Tá cozinhado. Ah, beleza. Tu tem duas não? Ah, bonitinha né? Vem cá. Vem cá. Vem cá. Me acompanhe. Me acompanhe. Vem cá. O que é a Chaninha? O que é a Chaninha? Tá vendo aqui esse fogãozinho? Estou vendo. Um monte de lé ali? Uhum. Toma. Ô Chaninha. Faça o fogo. Inclusive para você. Eu não trabalho em empresa de culinária não. Tem para mim. Ô Chaninha. É isso mesmo. Faça o fogo. Agora dá. Rapaz. Ela hoje pegou pesado. Vai fazer o que? Meu Deus. Agora dá. Agora dá. Meu Deus. Daqui que eu cozinho esse fogo. E agora? Já tarde. Meu Deus. Será que dá tempo de cozinhar alguma coisa para eu comer? Meu Deus. Vamos ver o que é que é forte né? Sim filho. Sim filho que eu não sou dono de restaurante não. Eu procuro o que fazer. Agora é pronto Lu. Eu só tenho comida pronta. Eu quero saber se é dentro de um armão. Você descobriu armão. Eu procuro o que fazer. Agora. Olha. Eu sou dono de restaurante não. Vocês são tudo igual. Essas mulheres são tudo igual. Tudo igual. Agora. Agora pifou mesmo Zé. Ela tabelou. Se tinha. O almoço pronto. Ela disse que não é dono de restaurante não. O que está acontecendo comigo? Aí ó. É. Mandou fazer ovo. Fazer fogo. E fazer o ovo. Fazer o ovo. Fazer o ovo em algum canto. Aí. Essa hora para cozinhar ainda. O que eu estou comendo? Zé. Não adianta a gente falar nada. Porque são tudo igual. Essas mulheres da gente. São tudo igual. Entendeu? Tem que abaixar a crista. E fazer o que elas querem mesmo. Ei. Deixa aproveitar. Eu vou usar o teu fogo. Tu deixa. Já fez mesmo. Né? Agora eu só quero que tu pegue um pouquinho de manteiga lá. Emprestado. É. Um pouquinho de manteiga e uma farinhazinha. Para nós misturarmos. Rapaz. Eu sei. Não. Você cozinha depois Zé. A gente vai preparar as coisas. Vai lá. Vai lá. Não posso ficar. Nem mais um minuto com você. Eu sinto muito amor. Mas não pode ser. Tenho que partir. Eu morro. E já sanar. Se eu perder esse trem. Ei. Já diz a tu. Diz. Tem um babado fortíssimo para contar a tu. Tu já veio com o teu sushi que é Bilu? Eu não gosto de conversa não Bilu. Olha. É o babado do século. Não. Não quero nem saber. Oxi. Não gosto de conversa não Bilu. Quando tu souber tu vai ficar com a boca aberta. É uma coisa impressionante. Eu não gosto de conversa. Eu fiquei com os cabelos em pé quando eu subi. Mas conta Bilu. Olha. Que é menina? Cadê meu óculos? Está na gaveta do guarda-roupa. Eu vou sair agora e não acho. Olha na gaveta. Na última gaveta do guarda-roupa. Eu vou olhar. Se não tiver alguém não viu. Vai lá. Agora mesmo. Está lá. Está lá mulher. Porque ele não sabe procurar. Olha. Não tem aquela mulher. Sim. Ô maninha. O que é Chico? Cadê o almoço? Eu estou procurando desde cedo almoço. Meu filho está quase pronto. Eu vou já terminar. Aqui quase pronto maninha. Vai lá. O cuscuz está cru ainda. Cuscuz é rápido para fazer. Mas e a Carmen? Não é só nem colocou no fogo. Mas vou colocar agora. Vai para lá. Que eu estou finando de aguas prontas e vou para lá. Olha. Eu vou ficar esperando. Está lá. Está bom. Espere lá. Eu vou ficar esperando. Está bom. Será que você... Que povo que é a ferreira. Nunca ouvi. Vai. Conta Bilu. Olha. O amor de Deus. Você está por aqui. O Xaninha. Cadê Zé? Eu estou aqui. Você está por aqui. O Xaninha. Cadê Zé? O amor de Deus. O amor Zé. Cadê tu Zé? Oi. Vai. Aquela menina. O Xaninha. Oxe. Vocês estão aqui. O Xaninha. O Xaninha. O Xaninha não está não. Sumiu. Cadê? Deve ter sido que Zé tirou junto com a roupa dele que estava aí. Oxe. Não tem condição não. Vai lá. Olha isso. O Xaninha. E se não tiver? Se não tiver, você vai procurar se não tiver. Eu vou. Agora se não tiver, eu vou. Eu vou procurar de novo. Eu quero meus pandas. O Xaninha. Tu acha? Toda hora se eu arrumar uma confusão. Eu vou dizer a tu, Xaninha. Mas pronto, vai. Ei, velho. Olha o rapaz sapo. Já está aqui na casa dos outros. O que? Todo dia tu está aqui na casa de Xaninha. Mas também tu não dá fogo, Marconi. É. Porque o outro que não anda aqui é eu. É. Eu passo meses, meses sem vir aqui. Vai indo que eu vou lá. Que vai indo? Que vai indo? Tu colocou a panela no fogo. Está lá. Quase queima. Pode ir para casa. Por que você não desligou o fogo? Eu sei lá mexer em fogão. Bora. Tu não sabe desligar o fogo, Marconi. Eu não. Bora, bora. Ô, Xaninha. Ela não cozinhou nada ainda não, Xaninha. Eu estou com fome. Ô, Xaninha. E não faça cara feia não quando tem medo não. Tu acostumou mal esse teu marido. Depois eu venho aí, viu. Ah, se eu não posso meter na escola não. E a senhora também gosta de puxar o saco. Depois eu venho aí para contar. Bora, 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 bora. Simbora. Agora pronto. Ela nem contou o que ia me contar. Depois eu vou lá. Não posso ficar nem mais um minuto com você. E com muito amor. Mas não pode ser. Tenho que partir. Eu moro em Jacona. Rapaz. Agora fiquei curiosa. Bilu queria me contar o segredo e os meninos atrapalharam. Não é que eu gosto de fofoca. Mas esse segredo eu gostaria de saber. Quer saber? Eu vou na casa da Bilu agora. Saber que segredo é esse. Tchau. 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 Tchau.